Agora entrou a Jing Girls aí, né? Uma bela imagem aí, show de imagem na verdade, né? Sem essas meninas no evento, o MMA não é mais a mesma coisa, Rogério. Com toda certeza aí que a galera delira, né? Se o filme com o outro... A menina aí do Mr. Prime Oficial e a Jing Girls do TV Fight pra dar um brilho melhor no evento. E vamos pra segunda batalha, porque quem tá entrando agora aí é o Flávio Pitbull, um atleta aí que é conhecido como um atleta bastante determinado. Olha a entrada dele, estilo Pitbull aí. Pra quem não conhece, pensaria que é do Maranhão. O que é isso, Rogério? Olha aí, marcando o território. O território, é isso aí, né? Marcou o território dele aí no Mr. Prime. Vai passar a toalha lá, né? Que pode escorregar essa urina aí, Rogério. Com certeza, marcou o território dele ali, né? Vamos ver se realmente isso é dele, né? Tá entrando agora aí o John Trator, né? John Trator. É da equipe do Ninja Fight, moleque também brigador, porra dele. Você já viu brigar várias vezes por aí, lutando no MMA, né? E é o cara que não foge da porrada. Vai pra cima o tempo todo, sempre procurando ser o mais contundente possível, mais agressivo. E se marcar pro John, o John finaliza o Pitbull. Aí, aquela velha... Aquele velho abraço, né? Mostrando aí o respeito do lutador piloto, que é muito importante, a nossa Gisele. Mas você viu aí que a entrada da Gisele deixou até o nosso cinegrafista meio tonto aí, viu lá? É, o cinegrafista foi nocauteado pela nossa querida Gisele aí, né? E que ele sentiu o golpe na entrada da Gisele. Vamos pra luta, vamos pra luta, vamos trabalhar aqui, que já iniciou a luta. Flávio Pitbull de bermuda azul, o John Trator de bermuda preta pra você. Aqui na tela do TV Fight, com exclusividade. É, o Pitbull já entrou no combate dentro dos low kick ali embaixo, né? Chute embaixo, que é low kick. E o John, por enquanto, só se defendendo. Não mostrou muita coisa não, mas acredito que o John vai querer levar essa luta pro chão. Chutasse mais um low kick aí. Pegando na parte superior dos vinhos esquerdo aí do John. Que não acusou, sentiu nada não. É, como eu falei, o John tá acostumado a trocar porrada. O John é porradeiro mesmo. Brigador, que a gente chama, né? O Pitbull tomando mais a iniciativa, digamos assim. Indo pra cima mesmo ali, já botou pro chão. Por favor, aí a visão fica meio comprometida. Se pudesse alguém jogar uma garrafinha de água no árbitro aí, eu ia agradecer, viu? É, mas aí não pode jogar garrafinha, né? A gente tá falando que o árbitro se posicione melhor. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, tentando segurar no pescoço do Flávio Pitbull, que não quer saber não, viu? Vai pra cima o Flávio começando a tentar o grande palde. Bom, uns golpes de esquerda a direita, esquerda a direita. Logo a pro chão mais uma vez, vai batendo. E segurou. Então pra guilhotina. Pegou na guilhotina ali, né? Vai bater, bateu. Fim de papo. E mais um combate do Mister Prime, o Pitbull, meu amigo. Uma bela vitória. Opa, quase 50, rapaz. Segura o homem aí que ele tá. Segura o Pitbull pra ir não manter mais ninguém lá fora. Festa total da equipe do Pitbull. Deixa eu entrar aqui mais uma vez, Rogério. Tentar falar com esse homem aqui, se eu conseguir falar com ele. Que o homem tá foito. Tá muito foito pra mim, né? Me parece que ele tá fora da coleira há bastante tempo. E o resultado oficial. Oi, som. Mais uma vez, marcando o território ali, né? A área dele realmente marcou o território. Fez juiz aqui no solo. Tu não cansa não, cara? Primeiro, eu queria agradecer a todo o público que vieram a reprimir esse lindo evento. Primeiro, eu queria agradecer a Deus, se não fosse ele. Depois dos meus mestres. Pô, cara, fantástico. Todos dois, um do boxe, outro do chão, meu irmão. Eu tava bem preparado, bem preparado. E só Deus mesmo pra iluminar. Quero agradecer a todos que me apoiaram. Os pessoal lá, o mototaxi lá, a esporte técnico, sabe? Todos aqueles que me deram força. Acredito em mim. Porque, olha, vou dizer pra vocês. É difícil tu passar por vários obstáculos e tu conquistar. Porque pouca gente acredita nos atletas daqui do Pará. Mas tem gente boa pra caramba aqui, meu irmão. Obrigado, Jesus! Esse é o Fábio Pitbull. Vamos continuar curtindo mais batalhas aqui no Mr. Prime. Aqui no seu TV Fire.